Boa noite pessoal, vamos lá, falar um pouquinho do swing trade americano de 7 a 11 de dezembro Lembrando que a gente não faz nenhuma recomendação de compra e venda de ativos Tá ok? Ficando um aviso aí pra vocês, as operações são por conta e risco de vocês mesmos E dar um outro recadinho pra vocês também Que a partir agora eu sou assessor de investimento do BTG Pactual Junto do escritório do Akihasa Investimentos E eu sou a mesa de renda variável do escritório Então toda a parte de renda variável pela mesa do escritório é comigo Quem tiver interesse em trabalhar na bolsa brasileira e quiser um assessor de investimento no BTG Pactual Pode abrir conta com a gente Vou deixar o link aí embaixo na descrição E vou deixar o link aí embaixo na descrição também Do grupo do Telegram Criei um grupo do Telegram pra gente bater papo lá no Telegram Tirar dúvida de vocês, de alguma coisa relacionada aí As análises, os vídeos, as coisas que a gente faz nos vídeos A ideia de mercado, o que a gente pensa Alguma dúvida técnica que vocês tenham que a gente pode bater um papo Trocar informações Isso aí vai ser muito interessante Vai ficar na descrição também Abaixo do link de como você vai abrir a conta no banco do BTG Tá ok pessoal? Então vamos lá Vamos começar pelo começo, claro Como sempre Então o SP O S&P Então Ele tá naquela super trendzinha que a gente já vem falando há alguns dias Que ele tá tentando encaminhar aqui uma super trendzinha aqui As médias 45 graus Então ele sobe dois dias Corrige um Sobe um Corrige dois Então ele tá Testando hoje esse topinho aqui Ele testou na verdade hoje, né Então se a gente ampliar aqui, ó A gente vai conseguir ver Então ele testou hoje Ele veio testar Esse ponto aqui Que é Essa máxima aqui Dessa Dessa sombra gigante, né E agora ele tá tentando Tá fazendo aqui um pullbackzinho A 9 tá encostando Então a gente tá tendo um pullback saudável Nada demais Nada de se desesperar Ainda é o começo do overnight Ele pode recuperar isso amanhã durante o dia E já amanhecer positivo, tá Então não tem nada que a gente se preocupar muito por enquanto Vamos dar uma olhadinha nossos trades Como estão Então o S&P Se a gente for traçar um alvo aqui pro nosso trade Lembra que a gente Tá longe ainda do alvo, tá Então a gente tem ainda aqui, ó E tem que acelerar aqui mais ou menos pra 30 3.738 pontos, tá É o nosso alvo do S&P Vamos dar uma olhadinha as ações como que estão Então a American Airlines Tinha dado aquela entrada um pouco afastada aqui Tá indo embora Se alguém pegou essa entrada da American Airlines aqui A gente tem Olha, já pegou no alvo de risco, né Então agora a gente tem um terceiro alvo aqui Que já quase foi no terceiro alvo A gente tem a Apple querendo sair dessa congestão Agora eu vou ficar animado de pegar a Apple Ela romper nessa congestão Vai ficar bem interessante Axon Enterprise Tá querendo perder a 20 aqui Você vê que a 9 já virou muito pra baixo Então aqui eu já vou tirar ela do filtro por enquanto E vamos aguardar Analógica Device Tá, então ela rompeu aqui Deu um calorzinho E agora foi, né Então ela tem alvo ali Dos 149, 150 dólares A IG fazendo um powerzinho pra romper Vamos ficar de olho Porque o OBV dela tá bem interessante A NET A NET, ela tá Segurando a 20 E tá acelerando pra fazer um rompimento Pode deixar um power aqui interessante Vamos ver como que ela vai romper essa máxima Tá, lembrando que ela é uma ação que tem uma boa volatilidade Né, o OBV já tá nas máximas Tá interessante A Boeing A Boeing, ela teve aqui o rompimento E agora tá indo pro seu alvo A gente pode traçar um alvo da Boeing Você pegou um Um 3Dzinho curta Que ele já foi, ó Eu tenho um terceiro alvo ali Que já tá bliscando também Você pode pegar também Desse pivô aqui Você pegar desse pivô O primeiro alvo ainda tem aqui, ó Esse pivô Aí ela fez uma truquinha Entro aqui Que é um pivôzinho Dentro do pivô Tem alvo ali na casa Dos 252, mais ou menos A Best Buy Veu no nosso alvo, ó Então no nosso alvo desse pivô de baixo Tá, segurando o alvo Vamos ver se ela rompe Se ela rompe esse alvo A gente tem aqui um segundo alvo Na casa dos 96 Mas como ela ainda não rompeu Vamos deixar o alvo aí no lugar Pra ver se ela vai servir de suporte Ou se ela vai realmente romper Bank of New York Querendo romper topo Né, o OBV precisa acelerar um pouquinho ainda Mas tá interessante Vamos ficar de olho BKNG Tá interessante, ó Então por pouco não rompeu o OBV aqui E por pouco não rompeu o topo aqui Então amanhã pode ter um rompimento aqui Pode ficar interessante Vamos ficar de olho BLK rompeu Fazendo um pullback E agora acelerando Pra tentar ir no nosso alvo lá em cima BRK BRKB Então BRKB também fazendo um powerzinho Pode ser que ela acelera ele pra romper a máxima O Bitcoin aqui fazendo um powerzinho também Pra estourar aí E continuar o movimento de alta Caterpillar fazendo um respiro aqui Um inside candle Ficar de olho aqui Cuidado com o stop aqui no ponto de entrada Se ela voltar aqui tem que estopar Não vamos deixar o trade virar negativo Você vê que a 9 já tá passando bem justinho aqui A Chubby rompeu e agora fazendo um pullback na 20 Ainda tem que segurar Quem entrou aqui CCI eu estopei aqui na sexta Então agora ela veio testar 200 Eu vou deixar ela aqui Porque eu quero ver se essa 200 vai servir de suporte Vai jogar ela pra cima de novo Só por curiosidade A DAO teve aqui esse pré Dá pra antecipar aqui esse pré-rompimento Até indo no terceiro alvo O segundo alvo aqui praticamente já atingiu E agora tem um terceiro alvo lá em cima Pra ela atingir A DAO rompeu todos os alvos aqui na sexta-feira Eu acabei finalizando ela hoje Aqui nessa máxima Encerrei pra poder aliviar um pouco o peso Porque ela tá bem esticada Eu tava bem alavancado nas posições Então eu acabei aliviando um pouco A Derry tá fazendo aqui essa lateralização Vamos observar como que ela tá Tá perdendo a OBV Então é provável que ela venha perder isso pra baixo A Expedia A Expedia fazendo power Deixou um gapzão aqui de fuga Fazendo um power Pode acelerar de novo pra cima A OBV tá bem interessante Vai ficar bem legal FedEx tá tentando romper esse topo aqui Não consegue Tá Então tá chegando próximo do Ernst Tem 10 dias Tá Então ela tá tentando romper o topo Amanhã se ela romper Fechar acima desse topinho Você vê que ela belisca e fecha abaixo Belisca e fecha abaixo Então ela tem que fechar acima desse topinho Volume caiu muito Volume caiu bastante nesse papel Então teria que entrar um volume forte Assim ó Igual esse Igual esse acima dessa média Aí pode ficar interessante pra entrar em FedEx FHN O OBV dela não tá tão interessante Você vê que o OBV tá flat Então a gente vê que o OBV do papel tá flat E o papel subindo Então tem uma divergência de topos e fundos do OBV 50 Rompeu na sexta hoje Manteve o rompimento Mas se eu não me engano Ela ó Não tá afastada Tá vendo Até daria pra ter entrado na 50 Mas o OBV dela Não tá tão bom Então se a gente ajustar por esses topos aqui Ó O OBV também tá flatzinho E o preço subindo GM GM fazendo um power Vamos aguardar pra olhar Goodyear Goodyear não Essa é a Google Desculpa A Google ela rompeu Tá testando o rompimento agora Média de 9 encostando A média de 20 já tá bem curtinha Dá pra manter ainda Global Payments Você vê que o OBV não rompeu Tinha pouco volume Pouco volume não teve força Pra fazer o rompimento Tá um pouquinho esticada da 20 Tem que aguardar A Garmin Ela confirmou o rompimento Então ela rompeu na sexta E hoje ela confirmou Fechou acima de novo Aqui quem não entrou na sexta Poderia ter entrado hoje Goodyear Agora sim A Goodyear Aqui querendo fazer um Breakoutzinho aqui Pra sair dessa congestão A ROG Harley Davidson Harley Davidson aqui tem a 20 Vamos ver se ela vai segurar na 20 E vai armar um power aí pra gente Aqui tem um power na Ronald Que ela rompeu na sexta E hoje fazendo um gift Amanhã se ela vir romper essa máxima Aqui pode ficar interessante Porque a gente já encostou bem O BV já tá rompido aqui Tá Vamos botar até um alarmezinho aqui Vamos ver se a gente consegue Pôr um alarmezinho aqui Se ela vir romper essa máxima aí Pra avisar a gente Não sei se ele vai deixar Liberar esse alarme Liberou Então amanhã tem ali Um rompimento ali Interactive tá fazendo um power ali Ainda testando romper aquela máxima lá A Idex Você vê que ela não perdeu a 20 Ela perdeu aqui Mas já voltou pra cima Agora a 20 tá virando Vamos ver como que ela vai se comportar Mas o BV dela tá interessante Se ela acelerar pra uma máxima aí Lulu fazendo um pullback Então vamos esperar essa 20 encostar O BV tá começando Vai ficar interessante A Sulpest Airlines Então tá fazendo aqui um Um powerzinho também Tá esperando a 20 encostar Pra fazer esse rompimento O BV já tá bem agressivo A Lift Então a Lift rompeu e foi embora Não deixou a gente pegar aquela entrada Vamos tirar ela aqui da lista um pouco Porque ela tá muito esticada Merit rompeu na quinta Sexta-feira confirmou Agora fazendo um pullbackzinho A Masi que a gente tá nela Lembrando que ela tem um alvo longo lá em cima A gente tem duas opções de alvo aqui Tá Então a gente não precisa pegar esse alvo longo A gente pode pegar O Stop tá nesse fundo aqui Então o Stop O Stop técnico ele tá aqui Nesse fundo Então o que a gente vai fazer Vamos pegar a projeção desse fundo Até o topo E vamos jogar pra cima Então a gente pega o fundo Até aquele topo jogar pra cima Você teria aqui um alvo de um pra um Nessa distância Podendo pegar aqui um pouquinho mais Lembrando que na análise técnica Quando a gente tem essa congestão aqui Rompida A gente duplica essa congestão pra cima Então um alvo longo Seria lá em cima Mas dificilmente dá pra ir lá Sem ela perder a 20 Ou fazer um pullback mais agressivo Então vamos buscar Um Stopzinho Com um alvozinho menor aqui E ela pode ficar bem interessante Matel Matel fazendo pullback Perdeu a 20 Perdeu a 9 Perdeu a mínima da 9 Vamos tirar aqui Vamos até deixar ela aqui Porque o BV tá interessante Mas vamos apagar esses estudos E vamos fazer um estudo novo nela Vamos começar a filtrar ela por aqui Por essa máxima Pra ver se ela faz a mesma entrada Que ela fez aqui Um powerzinho ali Pra continuar o movimento de alta MDT Estamos aguardando o rompimento da máxima Ele é MLM Continua o rompimento As médias acelerando pra alta A gente tem uma projeção aqui pra cima Então a gente vai buscar 297 Quase 300 dólares MMM Agora quem não fez RP E saiu ali Agora estupou Perdeu a 20 Até poderia segurar até amanhã Poderia segurar até amanhã Tá Perder essa mínima amanhã Tem que sair fora do papel Tá Maratão petróleo Maratão petróleo Tá querendo romper ali Vamos aguardar como vai ser Vai depender do preço do petróleo A match group Entradinha na sexta Hoje fechou muito bem Movimento de alta A gente tem um alvo Como a gente entrou Pensando no stop aqui embaixo Que era um fundinho um pouco maior Então a gente tem um alvo ali na casa Dos 154, 155 dólares MTZ Tava um pouquinho esticada Vamos ver Não lembro se ela tava esticada Ó Tava esticada Então não teve entrada Mas ó O BV tá bonito Vamos ver se ela deixa um pullback Que interessante A gente tenta pegar ela pelo pullback A Nike Também eu não entrei Porque eu já tava alavancado Mas você vê que ela tava um pouquinho esticada Mas ela já tá indo Ó Então o BV tá interessante Tem um harness aí Daqui a 11 dias Mais ou menos Anal Querendo romper aqui O rompimento da anal aqui Vai ficar interessante Ó Já entrou o volume hoje O BV já tá querendo romper Então amanhã se tiver um rompimento aqui da anal Vai ser bem interessante esse papel Tá A Piton A Pepsico Tentando fazer um rompimento ali Daquela máxima Você vê que a Pepsico É difícil de trabalhar Porque ela é bem volátil Ela abre com muitos gaps Assim A Piton A Piton querendo acelerar pra máxima Você vê que a 20 ainda tá virada pra baixo Vamos aguardar essa 20 virar pra cima Paypal Paypal ali querendo fazer um powerzinho RDFN Acelerando pra máxima direto Sem mexer um ponto de entrada RNG foi no alvo Então foi no alvo Lembra que eu falei Da alvo da congestão Então a gente teria que ter mais um alvo Que seria aqui Que seria o 100% Dessa congestão Pra cima Aqui foi um erro Eu devia ter antecipado A entrada aqui Que o papel foi muito bonito Então o OBV tava bem acelerado Tá O OBV na máxima Rompeu E Fazendo um pullbackzinho de leve Uma barrinha de correção Starbucks E SKX Rompeu na sexta Agora tá indo Mas SKX Eu acho que Ó Não tava Não tava Distante Vamos puxar aqui Fica melhor Então ela não tava distante O OBV Só que o OBV Ele tá bem empinado Mas ele tá bem negativo ainda Mas tá interessante o papel Ativos Que a gente entrou aqui Um pouquinho afastado Quando a gente entrou ali Ela tava levemente afastada Ó como é ruim de entrar afastada A gente tomou um calor Ela fez um pullback Agora ela tá acelerando E agora a 20 encostou Então agora que a 20 encostou Por exemplo Ó Agora não tá afastado Porque a 20 encostou Tá Então o nosso O nosso stop Ele já Teoricamente Você já Tem um stop técnico aqui Mas o que a gente vai fazer A gente vai fazer um stop Pela 20 Então o meu stop já tá barateando Aqui Já não é mais o stop original Aqui embaixo Se ele vir perder essa 20 Aqui fechar abaixo Tudo mais A gente tem saída do papel A Tesla foi embora Então varou os alvos Fez um pullback aqui Tá indo embora A Tesla forte 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 Tá Tyson Foods Rompeu né Agora fazendo uma barra de correção A Texas Rompeu agora fazendo um gift Esse gift tá bonito Hein Não vê se tá afastado Não tá afastado Tá Deixou um gift bonito Amanhã romper nessa máxima Fica interessante Só o BV que tá Falhando nesse rompimento Mas vamos aguardar Ver o papel Como vai Como vai lidar WWE Lateral Não teve força Tá Nem pra gente Só se a gente pensar Aqui num micro trade Aqui ó Então se você botou Um stop aqui Nesse fundo E pegou esse rompimento Até esse fundinho Aqui um pouco mais baixo Pra gente jogar 100% Aqui Ela foi quase no alvo Desse Desse trade Mas ainda não foi Vamos aguardando aqui CWH Né Pra ver E o Dow Jones Que teve a entrada aqui Teve uma barra de correção Hoje E vamos ver como que ele vai ficar Amanhã O Dow Jones Que a 20 já tá bem coladinha Então ele pode fazer um movimento aí Explosivo pra cima Tá ok pessoal Então essas são as ações Que a gente tava de olho Boa sorte aí pra vocês Boa semana de operação Vamos tomar cuidado Mercado aí Aparentemente uma super trend Mas pode fazer uma correção Ficar esperto Tá E boa sorte Não esquece de dar o like no vídeo E não esquece de entrar no Telegram Lá pra gente bater um papo Valeu Até mais